Bem, estamos aqui com a doutora Raíla Cavalcante, que é coordenadora do Telecorona. Recentemente a prefeitura está contando também com outra estratégia, que é o telemonitoramento, mas o Telecorona continua o serviço e eu gostaria que você falasse para a gente como é que está sendo esse monitoramento. Continua, né? Sim, bom dia. O Telecorona continua em funcionamento. Tem sido um auxílio para o telemonitoramento. O paciente, a partir do momento que ele faz o atendimento pelo Telecorona e após realizar o teste e o resultado vier positivo, todos os seus contatos serão monitorados e posteriormente testados através do telemonitoramento. Então, no caso do Telecorona, a pessoa passa por uma consulta médica, é isso? Isso. É uma avaliação médica por videochamada feita pelo WhatsApp. E aí as pessoas recebem todos os encaminhamentos. Queria que você falasse um pouco como é que isso é feito, né? Certo. Após a avaliação médica, se necessário, é realizado as receitas com a medicação, atestado, se for necessário, e logo em seguida é marcado o teste. Tudo isso através do WhatsApp, sem o paciente precisar sair de casa. Nesse caso, o serviço hoje já atendeu quase 5 mil pessoas ou já estão próximo disso? Como é que está aí? É, por volta de 4 mil. Não temos como belezar, mas mais de 4 mil pessoas. Porque todo dia tem muito atendimento também, né? Sim, os atendimentos eles têm aumentado a cada dia. E aí, assim, é importante que a população compreenda que a pandemia realmente não acabou, né? Que todos precisam estar vigilantes, correto? Exatamente. As pessoas, elas devem continuar utilizando máscara, álcool em gel, tendo os cuidados, né? Distanciamento, porque a pandemia ainda não acabou. Muito bem. Obrigado.